Senhores vereadores, público presente, público que nos assiste, toda a imprensa aqui presente hoje. Que legal. Vamos lá, então. O assunto aqui, olhando para o cabo Júnior Donizete, é a segurança pública. Vou falar como morador da Vila Toninho, como vereador e como presidente da Comissão de Saúde. O Risse falou que tem os lugares que não tem ar-condicionado, Renato. Não sei como delegado, mas tem o que eu vou te falar. E aonde tem, estão roubando. Inacreditável, não é? Os noticiários aí, vocês viram que roubaram alguns ar no solo sagrado. Nova Esperança. E na véspera de feriado, eu faço a minha rota de todo dia de manhã, passar UPA, UBS, da Vila Toninho, vou na Caique, cruzo ali, cidade de Jardim, que é do Pedro, mas eu passo ali, para ver como é que está a situação. Estava tudo normal. Na véspera de feriado, segunda-feira, véspera de feriado, dia 14, conseguiram levar aquelas três peças do ar-condicionado que ficam para o lado de fora. Aí, eu ouço algumas pessoas dizendo, nas redes sociais, o que o vereador faz. O vereador faz, sim, projetos importantíssimos. Barra na inconstitucionalidade. Porém, que ficam alerta. Por quê? Olha o que o vereador fez aqui, que não foi aprovado. Projeto que tinha que partir do Executivo, tinha que partir. Porém, não tomaram atitude. De hora extra para a Guarda Municipal. Lógico, não permitiram. Gastoscofe público. Um projeto, Pedro, que está tramitando no Executivo, de todo espaço público, todo espaço público, por câmara interna e externa. Não tem lá na vila, e duvido que tenha nas UBS, nas unidades básicas de saúde aqui em Rio Preto. Não tem. O projeto está tramitando. Como eu falei semana passada, aumentar o efetivo da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Então, gente, vocês que nos assistem, vocês que nos ouvem, vocês que estão presentes aqui, fazemos tudo o que está em cima da lei. Porém, muitas vezes, a gente está embarrado na Procuradoria. É um item tão fácil de resolver para atender a população. O senhor risse. Na verdade, qual que é o dever do vereador? Fiscalizar o Executivo. Duvido que alguém aqui só faça isso. Duvido que você não atende o município no teu cabinete. Duvido que as pessoas não te ligam de madrugada, à noite, pedindo uma vaga de transferência. Duvido que alguém não te peça uma vaga de creche. Duvido que alguém não te peça que traga uma receita de remédio. Ah, mas isso não é obrigação do vereador. Mas eu duvido que algum de vocês, tendo a sensibilidade que tem no coração, deixe de atender o município. Duvido que vocês falem isso para ele. Duvido que vocês não tenham no seu gabinete vários currículos para indicação de emprego. Eu duvido. E se alguém de vocês falar que não tem, é mentira. E eu provo para vocês. Ou é só o meu gabinete que tem essa demanda de vereador lado a lado com o povo. Não. Não, pelo contrário. Aqui tem vereadores presentes que atuam, que tem projeto igual o nosso que tem projeto. Parabenizo novamente o Mundo Novo. Parabenizo o Projeto Aquário também. Nós estamos mudando de espaço, porque o espaço meu, Bruno, é pequeno. Que bom, hein? Mais de 300 crianças no meu projeto social aquário da Vila Toninho. Então, para quem não sabe o que o vereador faça, eu convido aquelas pessoas que tenham alguma dúvida de alguém que trabalha, de frequentar os gabinetes de Cabo Júnior. Fica um dia em cada gabinete para ver o que é bom passar e cobrar o Executivo de algumas situações. E também não culpo totalmente o Executivo, não. Porque por trás do Executivo, tem procuradores que seguram, que fazem isso. Aí vem o projeto do Bruno Moura das emendas. Sequestrar, sim. Eu acho que a palavra é certa. Sequestrar de lá e aplicar onde tem que ser aplicado. Entendido.